O Ubajara aqui na Serra da Ibiapaba, meu amigo, aqui é um lugar de Deus, viu? É impressionante essa vegetação, olha ali atrás, lá atrás, meu irmão, ali a reserva ambiental. Essa Ubajara foi escolhida assim a dedo, é uma das cidades mais bonitas do mundo, não é só do Ceará não. E aqui nós estamos com o Renato Pessoa, tudo bom Renato? Tudo bem, Dacildo, dizer realmente que ter você aqui com a gente é um privilégio, né? Principalmente fazendo agora toda uma averiguação aqui do... Estádio, é. Lembre-se, é aqui que é o estádio do Cato de Rio Pereira, né? Isso. Realmente uma vegetação exuberante, a gente pode desfrutar de um clima em plena, uma e meia da tarde, nós estamos aqui nesse clima maravilhoso. Lindo, né? E também com o Marcelo Souza, né? Marcelo Souza. Não, Marcelo, não, só adiantar aqui, o objetivo, o objetivo principal. Aqui é a convocação da garotada Sub-16, 2007, 2008, 2009, para a grande seleção que vai ter deles, para disputar a segunda copia Serra da Ibiapaba, será através da equipe Ubajara Neblina Parque. Eita, Timão, vem com dois nomes. Foi o nome pesado, viu? Sub-16, é a próxima semana, marcar aqui o horário, aqui no Canto de Mães Correiras. Ele fazia um peneirão, escolher os melhores, né? Dessa chance, essa grande oportunidade, dessa molecada mostrar o seu talento, não só aqui no Ubajara, não só na Ibiapaba, mas no estado do Ceará. Se liga aí, viu? Essa vai ser a segunda copia Sub-16. Segunda copinha, é. Segunda copinha Sub-16. E dizer que também vai ter a transmissão, tanto pelo YouTube, quanto também pelos canais da Combrasil. Combrasil. Hoje, que são seis canais via satélite e mais 240 canais associados. Então, a organização do Marcelo Souza e do Darcyl Morão, pode ter certeza, vai ser uma das melhores copas do Ceará, hein? Sucesso aí. Sucesso, olha. E o apoio indispensável do Neblina Parque Hotel, onde o Renato aqui é somente o dono, somente, viu, pessoal? Então, o Ubajara Neblina Parque, a grande equipe que vem disputar a Copinha Serra da Ibiapaba Futebol Sub-16. E o Renato aí, ajudando aí a comunidade, a população. Parabéns, viu, Renato? Pela iniciativa, que contratou um grande supervisor. E a garotada que jogou ano passado, pode jogar toda, viu? Para saber. Porque já tem identidade. Mas a seleção que vai fazer é o pessoal da comissão técnica. Vamos ver. Estamos juntos aí. Aproveitar e convidar o Magno Moraes, lá do Atlético. O Magno, é. O Magno Moraes. E para assistir no dia aos jogos. Assistir aos jogos no YouTube, né, Renato? Certamente vai ser uma Copa que você não pode perder, garotada. Sub-16, hein? Vai aquecendo aí. Já correndo todo dia. As turbinas aí, viu? E certamente será um grande futebol. Eita, Naldinho aí de Tianguá. Te prepara, Naldinho. Tianguá.